Era uma, era uma, era uma, era uma, era uma, quem quer ouvir história, quando chegou a hora. Era uma conta, os três ridículos desejos. Era uma vez um casal que vivia numa bela floresta. No entanto, eles não conseguiam admirar a beleza do lugar. Tamanho era seu descontentamento com a vida. Queriam comer de tudo, viver confortavelmente, ter muitas coisas, mas não tinham recursos para isto. O homem era lenhador, ganhava a vida cortando árvores e vendendo a madeira. Este trabalho não era muito valorizado, mas ele mantinha uma esperança. Um dia ainda vou encontrar a grande árvore. Sua madeira será tão valorizada que a venda dela vai nos deixar ricos. Mas sua esposa sempre o trazia para a realidade. Não seja ridículo, marido. Há anos escuto esta mesma história. Se essa árvore existisse mesmo, você já teria encontrado. No entanto, continuamos aqui, na mesma vidinha, pobre e sem graça, desde que nos casamos. A mesma conversa se repetia quase todas as manhãs, enquanto o lenhador calçava seus sapatos. Depois, convencido de que sua esperança era vã, saía cabisbaixo, andando pela floresta para executar seu trabalho. Certo dia, porém, o lenhador ouviu um barulho diferente, que parecia vir do alto de uma árvore. Quando ele olhou para cima... Oh! A grande árvore! Do jeitinho que ele imaginava! Estava bem na sua frente! Eu sabia! Eu sabia! A vida não podia ser assim tão dura comigo. Mal posso esperar para mudar de vida! E pegando seu machado com alegria, preparou-se para derrubar a majestosa árvore. Porém, ele ouviu uma voz. Pare! 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 Por favor! Não corte minha árvore! Ela é minha casa! Quem está aí? Eu sou a ninfa da floresta. Ah! Bem! Sinto muito por ter que desabrigá-la, mas preciso mudar de vida. Há anos eu sonho com este momento e... O que diria a minha esposa se soubesse que perdi a oportunidade? Diga a ela que eu, a ninfa da floresta, estou te concedendo três desejos, em troca da árvore. Três desejos? Sim, meu caro. Os teus três próximos desejos serão por minha conta. Pode voltar para casa. Não é preciso fazer mais nada. Basta dizer o seu desejo em voz alta. Bem, não tenho como recusar. A oferta é muito boa. O lenhador voltou para casa louco para contar a novidade para a esposa. Não disse que um dia encontraria a grande árvore? Mas a mulher retrucou incrédula. Você não está com cara de quem trabalhou muito hoje. Pois é, não foi preciso. Encontrei a grande árvore, mas não a derrubei. Sei. Diga logo onde quer chegar. Dentro da árvore tinha uma ninfa que me concedeu três desejos. Podemos pedir o que quisermos. Ridículo. Você pensa que eu vou acreditar nisso? É a ninfa da floresta, querida. Você nunca ouviu falar? A ninfa da floresta é pura bondade Veio transformar o seu desejo em realidade A ninfa da floresta é pura bondade Veio transformar o seu desejo em realidade Ninfa da floresta, o seu desejo é o nosso também Agora deu de arrumar desculpas para não trabalhar Pois olha só isso Eu desejo comer uma deliciosa linguiça bem temperada Na mesma hora, uma cheirosa linguiça veio flutuando pelos ares Até parar em cima de um prato que estava na mesa Não acredito! Gritou a mulher Eu não te disse A ninfa da floresta A ninfa da floresta é pura bondade Veio transformar o seu desejo em realidade Ninfa da floresta, o seu desejo é o nosso também Burro! Você gastou um desejo com uma linguiça? Mas você nem acreditava que... Você podia ter pedido qualquer coisa e pediu uma linguiça? É, eu podia ter pedido... Podíamos ter ficado ricos? Podíamos ter ganhado uma casa enorme? Pérola, azouro, rubis... Tá bem! Diamantes, esmeraldas, joias, roupas da moda Tá! Você podia ter pedido o poder, ter virado o rei Chega! Mas você, grande energúmeno, pediu uma linguiça! Você já disse, para com isso, mulher, já entendi Linguiça! Você só sabe reclamar! Linguiça! Eu queria que essa linguiça grudasse a no seu nariz! Ops! Imediatamente, a linguiça que estava no prato começou a flutuar lentamente em direção ao rosto da mulher Ela bem que tentou desviar, mas conforme desejara o lenhador, a linguiça grudou no nariz de sua esposa Idiota! Minha linguiça! Linguiça! Meu nariz! Calma, querida! Vou dar um jeito! O lenhador tentou puxar a linguiça, mas quanto mais ele puxava, mais a mulher gritava e de nada adiantava Vou buscar uma faca! Não, por favor, essa linguiça agora é o meu nariz! Vai doer, vai machucar! Não, não quero ficar assim para sempre! Realmente parecia não haver meios de tirar aquela linguiça dali Querida, ainda temos um desejo É verdade, a ninfa da floresta A ninfa da floresta A ninfa da floresta É pura bondade Veio transformar o seu desejo Peça a ela que meu nariz volte a normal, meu marido Por favor! Mas, e as joias? A riqueza, o poder Olha, até que essa linguiça combina com o seu rosto A mulher, porém, estava desconsolada e chorava, imaginando ter que viver para sempre daquele jeito Lindas roupas, mas nariz de linguiça Joias de rubi e nariz de linguiça O homem, então, que nunca tinha visto a mulher assim tão sentida, apiedou-se e desejou profundamente que seu nariz voltasse ao normal e disse Ah, querida, como eu gostaria que o seu nariz voltasse a ser como antes Na mesma hora, a linguiça sumiu A mulher sorriu A mulher sorriu E os dois se abraçaram Como há muitos anos não se abraçavam Ele estava tão feliz Por finalmente ver o sorriso no rosto de sua esposa E ela, tão satisfeita em ver que seu marido abrir a mão de seu último desejo para fazê-la feliz Que ficaram abraçados por muito, muito tempo Era uma 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 Era uma